Música E aí rapaziada, aquele rolê noturno com os farsas Domino por um evento Charlin, doidão do grau, tá aí É medo, isso que é só meus amigos, segura Cadê o Brembo, entra com garupeiro aí, é foda Bem, bonitão, bem a minha filha Fazer, deixa o likezão, escreva no canal Ele comentário, tamo junto E com o som das máquinas Cadê o Breno, olha o Breno lá atrás É muito legal E aí 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 Rapaziada Aqui vai ser sorreta A gente vai chegar rapidão lá no evento E aí O J8 tá berrando demais, mano E nem a Atala, rapaziada É a concorrente da Atala Sou fiat, mano Berra muito Esperar o Breno que ele não tem como levantar a placa não, mano, pra ele ficar ruim Olha o Breno aí Chora, Ronyetão, chora, Ronyetão Primeiro chora, na fina do vídeo Ele é o homem do grau Ferra muito de segunda marcha, mano Ela não ferra, ela conversa, falta conversar com a gente Vou terceira Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Mas o menino sumiu Aí está a vina ali Estou indo em direção ao evento Vamos aqui ainda na Via Expressa Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Está com a equipe certa, mano Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Tchau, rodazinha Parte 1 aqui na BR, daquele jeito E parte 2 no evento Ô Vieta, tá gravando? Olha aí Vira pra cá Vai Já é Demorou Quantos minutos que tá aí? 2h26 Já é É, acho que dá pra continuar, rapaziada Vamos continuar Dependendo eu corto, sei Vamos ver, vamos ver Vamos embora, vamos com a gente Deixar gravando Tá acontecendo alguma coisa Essa bonita berra, viu? Ó, tô vendo uns carros baixarem, um i30 Amigo meu tem um i30, será que é ele? Botado, mano Como é que dá a volta? A gente tá errando, era o caminho aqui, ele fez a pista nova, mano, ó Saiu ideia, né, rapaziada? Rebaixado Tá aqui top Top, topzera Fazendo meu pilhão, tá meia vida, mano Tô achando que vou fazer borrachão Tava até pensando em fazer um borrachão Acho que eu não vou, não Olha Bem, roneteira, bem Cê é louco, mano Parece que não lombra ainda não Cê vende sem pilombra, mano Espero que esse dure bastante A nossa curtida que é jeito Tem um carro na entrada aqui A gente conhece tudo lá pra baixo Com o pisca-alerta aí, bebê Fazer aqui, ele chora a filha bolado Dá pro seu irmão? E aí, sai da minha mente Sai do meu feed Vamos ver o que eles vão decidir aqui Acho que aconteceu alguma coisa Sai do meu Tinder, sua gostosa O que aconteceu? Nossa, tá zoando Oi? Eu te espero aqui, eu te espero aqui Ano passado tu já tava maravilhosa Bora descer Bora descer Vamos ver como é que tá a ronte, rapaziada Aquele jeitão? Tá no pique Nossa, mano, acho que vou fazer um borrachão Sem condições É rapaziada, tá o fluxo, mano Tá o fluxo Cê é louco, mano? Tá o fluxo lotado Que encontra, hein? Lula, pra baixo tá cheio Vamos descer, vamos descer Vamos descer, velho Descer daqui jeitão, né? Fazer um chora filha pesado Uh, 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 uh Isso que sai fazendo e aí e aí